Uma operação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Cumpre mandatos de prisão no Parque Universitário Zona Leste de Teresina A reportagem é do Olho de Águia Também conhecido como Olho de Tandera Repórter Tony Black Thunder! Thunder! Thunder Cat! Uou! Vai Tony Black Cureção! 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 A Polícia Civil do Piauída flagrou na manhã desta terça-feira mais uma operação sob o comando do Draco envolvendo mais de 100 policiais, militares e civis e ainda com a presença da Guarda Municipal A nossa equipe acompanhou tudo de perto A nossa equipe, eu juntamente com o Francílio Souza o repórter cinematográfico acompanhamos em absoluta primeira mão a chegada do delegado Charles Pessoa com duas prisões na sua viatura e mais duas ao lado do mesmo e ele falou com a nossa equipe Delegado, são mais dois presos aí? Isso Tony, na verdade quatro tem dois na sua viatura e dois na outra ali Tem mais gente aí? Quantos prisões até agora? Quantos prisões? Foram 23 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão mas pelos nossos levantamentos iniciais já são mais de 10 presos Portanto, mais de 10 presos e aí a gente acompanhando o delegado chegando aqui olha aí, com mais quatro prisões dois aí e dois no outro veículo mais presos saindo daqui saem presos de lá, saem presos daqui e agora chegam aqui para o exame de corpo de delito O DRAP representou por diversos cautelares 23 mandados de busca e apreensão 10 mandados de prisão temporária O Poder Judiciário deferiu todos esses pedidos com parecer favorável do Ministério porque hoje a gente deflagrou essa grande ação que ela teve como foco ali a região do Parque no desta área, zona leste da capital que a princípio eram 10 mandados de prisões e resultou em 15 prisões porque como eram 23 buscas alguns indivíduos foram presos em flagrante de delito Nós também tivemos um objetivo atendendo a uma determinação do nosso secretário de segurança pública doutor Chico Lourdes, nosso delegado-geral do Ziquei de desarticular alguns grupos de indivíduos que tem envolvimento com facção criminosa mas também estavam praticando uma série de roubos a esses motoristas de aplicativo principalmente ali naquela região da zona leste como se selecionou o artístico deveminkuir attendidades